No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez a gente vai ver uma defesaça de Marcelo Groi jogando contra o Cristiano Ronaldo, sim mano, não foi Grimmel Madrid não, é Al-Nasr contra o Al-Itrad, eu quase gaguejo pra falar o nome desses dois times que é lá, né, na Arábia Saudita, vamos dar uma olhada então como foram aí, foram não né, como foi essa defesaça, de Marcelo Groi e Igor Izadá, não te esquece hein, PagBet tá fechadassa aqui com o No Tag, vai lá, te cadastra, deposita, mano, um real tu já consegue entrar lá e depositar e com a PagBet é muito fácil mano, tu vai lá, aposta, ganhou ali, acertou o resultado, acertou quem fez o gol, acertou qualquer coisa, em qualquer modalidade de esporte eles te pagam e tu já consegue tirar no Pix na mesma hora, é muito simples, é muito fácil, então vai lá na PagBet que vocês não vão se arrepender, primeiro link no comentário fixado, beleza, bora assistir então, essa defesaça de Marcelo Groi, que cara, foi um absurdo isso cara, deixa eu colocar aqui na tela pra vocês, que a gente vai ver agora essa defesa de Marcelo Groi, vamos ver, ó, vamos lá, vamos lá então, bora, olha que absurdo, cara, sério, sério, isso aqui é Marcelo Groi meu irmão, isso aqui é Marcelo Groi, cabeçada, mano, puro reflexo, puro reflexo, olha isso, a queima a roupa irmão, a queima a roupa, olha isso, vocês vão pensar, não, mas se ele tava, ó, ele pegou no susto, cara, assusta o caramba, é bem posicionado, olha aí, pá, cabeçada, certeira, Marcelo Groi, ali no meio, mano, fechadaço aqui, ó, bateu e não, e não deu chances aí pro Cristiano Ronaldo, Ronaldo, não deu chances, não deu chances pro Cristiano Ronaldo, olha isso cara, absurdo, 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 o cara é brabo de, vamos de novo, mais uma vez, porque merece, Groi é top, que isso cara, olha, mano, vamos de novo essa parte aqui, essa parte aqui, olha isso aqui, ó, mano, olha isso aqui, cabeçada do Cristiano Ronaldo e pum, defesaça de Marcelo Groi, aí? Que saudades de Marcelo Groi, hein, gurizada, que saudades de Marcelo Groi, comenta aí embaixo se vocês gostariam de ver Marcelo Groi de volta no Grêmio, assim, que agora não tem como, mas na metade do ano tudo pode acontecer, né, a gente tem muita, muita, a gente vê muita gente falando aí que, pô, o Grêmio de repente tentaria um goleiro aí na metade do ano, vamos ver o que vai acontecer, beleza? Deixa o teu like, te inscreve no canal e vai lá, mano, vai lá na PagBet, te cadastra, deposita e começa a postar aí que tem muito jogo rolando, tamo junto, valeu, fui! Tchau! Tchau!